Música A garotada que está vendo uma Olimpíada no Brasil, com certeza eles estão pensando um dia eu quero estar participando de uma Olimpíada, um dia eu quero estar representando o meu país na Olimpíada, então eu acho que isso envolve uma série de sentimentos realmente que vai levar essa garotada a estar praticando esporte e a estar se formando através do esporte também. Ter uma Olimpíada no Brasil e a gente poder vivenciar isso tão de perto, carregando o símbolo mais importante da Olimpíada, realmente é um momento que eu me sinto muito honrado e até abençoado por isso. Música Essa da chama percorrer o Brasil foi uma coisa incrível, distribui mesmo a Olimpíada para todo o Brasil, eu acho que a chama realmente acendeu a alma do brasileiro para a Olimpíada. Música Então hoje é um dia de celebração para nós, porque durante três anos, todo mês, uma, duas vezes por mês, a gente ia voluntariamente para o Rio, mas eu sou muito agradecida de ter por vida essa experiência. Acho que é um legado que a gente pode fazer uma gestão com muita ética, com muito comprometimento e fazendo muito mais barato, fazendo mais com menos. Nós vamos ter a oportunidade de receber os maiores atletas do mundo inteiro, em todas as modalidades. É um privilégio, é uma honra muito grande, né? E eu espero que sirva de exemplo para toda essa garotada, essa juventude que vem crescendo e acredite em si próprio, respeite aos outros e vá em frente. Música 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 Obrigado.